Fala aí meu povo macumbeiro, logo de cara já deixa seu like, compartilhe com seus amiguinhos macumbeiros Se inscreva no canal quem não for inscrito, deixe seus comentários também pra dar aquele up assim no canal E olha o que eu vim trazendo pra vocês, olha que maravilha cara Cara, eu fiquei muito emocionado, muito, sei lá, e eu quero ter um filho assim também Olha essa criança cantando pra pombagira, pros exus em si Dá uma olhadinha aí, eu ainda vou terminar a cantiga dele, vocês vão ver Não vou falar muito mais não, olha essa criança cantando aí, tá de arrepiar mesmo cara, que maravilha mano Olha aí, e vou terminar a cantiga dele Abraço pra todos os macumbeiros e macumbeiros do meu coração, axé Logo distante, uma rua tão deserta Tinha um cemitério antigo e uma cata, tumba aberta Dentro da cova, tinha pano de caixão Tinha osso de defunto cravejar com coração Raspa de vela, sete novelos de linha Tinha cadeado velho, tinha sangue de galinha Dentro da cova, tinha um vulto ajoelhado Era maria farrapo, trabalhando pro diabo Oi, vem serra madeira Oi, vem serra madeira Maria farrapo Oi, vem serra madeira Oi, vem serra madeira Muito top gente, muito axé Fique com Deus aí Fique na paz de Olô do Mário Axéu Fique na paz de Olô do Mário Legenda por Sônia Ruberti